Primeiro, queria destacar que acaba de ter mais uma reunião no Palácio da Abolição, no Estado do Ceará, onde o governo do Estado, juntamente com os professores, com o mando de greve, com o seu sindicato Apeoque, suas lideranças, buscam no diálogo a maneira mais ajustada de resolver o impasse da greve dos professores do Estado do Ceará, um dos estados que mais tem dificuldade na Federação, mas que, evidentemente, todos reconhecem o esforço que tem sido feito no nosso Estado para melhorar a educação básica, ensino fundamental e médio, os resultados positivos que temos alcançado, as 120 escolas técnicas profissionais que estão sendo construídas e, ao mesmo tempo, a realidade que é ainda os salários que são baixos em todo o Brasil e não seria diferente no Estado do Ceará. E os professores, portanto, também têm razão de estarem lutando para melhorar os seus salários. No Brasil inteiro, agora há pouco, dialogava com o ministro Haddad sobre a greve dos professores das escolas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estão parados no Brasil inteiro, também já numa greve prolongada e que merecem a nossa atenção aqui no Senado Federal para encontrar a solução adequada e é nossa responsabilidade aqui no Congresso Nacional tratar desse assunto. Então, os professores do nosso Estado, do Ceará, têm o nosso apoio. Ao mesmo tempo, nós apoiamos o governo do Estado e o diálogo, que é muito importante para dar solução à greve dos professores do meu Estado. E dizer que nós, que conhecemos a luta sindical, o movimento social, nós, digamos, não aceitamos qualquer tipo de violência que possa ser praticado contra o ato, seja dos professores, seja de qualquer outra instituição que luta por direitos sociais. E sabemos que nem nós, nem o governo do Estado concorda que os professores sejam destratados em nenhum momento. E, ao mesmo tempo, os professores buscam tratar com toda a delicadeza necessária a sua greve, porque a greve tem que considerar os estudantes, aqueles que mais precisam, as famílias mais pobres do nosso Estado, que são aqueles que precisam da escola pública.